E aí o desempenho do manager parece uma corda bamba como assim nada a ver a dica de que eu acredito não sei que é acho que se for a gente treina os períodos isso aí e agora com tucumãs titular Opa vamos nessa com tempo bom o céu tá azul daqui a pouquinho bola rolando chega mais meu nome Gustavo o vilano e vamos contar também com os comentários do crack bom amigo Caio Ribeiro nota taxa de Dreamlevis de derrota empate uma batalha pelos três pontos eu ia mudar de dificuldade de novo esqueci e eu espero uma grande partida espero que a boba Ah passei errado aqui o fismo corte a jogada era boa E aí eu não quis vantagem né mas deram a vantagem mesmo assim o zagueirão sem pai nem mãe pronto tá lá E aí e aqui enfim hein pô se é louco e aí e no replay um show de habilidade ele é completamente a marcação chutaço em um chute muito forte de meia distância um golaço e aí e aí e aí e aí e aí e aí olha lá um a zero no finalzinho do primeiro tempo e simbora E aí e uma zero vai recomeçar o jogo e não passou errado era para cima passo mas tá bom uma zero tá bom final do primeiro tempo vamos para o intervalo do jogo e aí e se melhorar a nota é bom que vamos autorizar arbitragem bola rolando é o segundo tempo e aí e dão espaço e ele vai conduzindo cara cara nossa sorte o chute foi fraco e aí e aí simbora e aí e dá para acelerar vai embora faz pelo amor de Deus em é é é é e aí eu pôs no bolão nesse pô se não fizesse pelo amor de Deus aí e isso é louco a marcação do piolho o time armou um contra-ataque muito rápido e aí não perdoou tava cara a cara belo chute colocado para balançar as redes se não fizesse gol podia mandar substituir na hora porque porra cara a cara assim não passa hein bom passe hein se dominasse né não passe vem a defesa precisa do lance é porra mais um em Tá lá, garoto Boa Garçom, hein Um bom espaço pro Borra fazer gol Vou consagrar o cara desse jeito Olha que bela assistência, Milani Se espera mais um pouco Ia deixar o jogador impedido E cara, cara, bateu com categoria Bonito gol E se eu não fizesse também, né? Dois passes sim, né? Tipo, vai lá e faz, né? Vai pintando goleada 3 a 0 Ah, tá nessa crescima, já acabou, já Tá lá Festa pro apito final Pra vencer em casa, acabou Ninguém para esse time Milani 100% de aproveitamento em dois jogos Um grande início Muito bom, muito bom, realmente Ó, melhor em campo E comprimos os três objetivos, boa E a semana inteira foi assim Debate daqui, especulação dali Só se faz o jogo Tá todo mundo ligado e ansioso Fala galera Ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports Esperamos um grande jogo de futebol Eu sou Gustavo Vilani O comentarista Caio Ribeiro Tá aqui ao meu lado Nota, evitar derrota, assistência Bora Bora É bacana a arrancada do River Nas duas primeiras partidas São seis pontos em seis disputados Essa arrancada forte Era esperada Mas não é fácil Tô ansioso Como vai ser hoje Bora Vai, Bora Ah Gol Quase, quase, quase Ah, difícil, hein O bolo não quer entrar Meu goleiro tá catando tudo, velho Vamo, tio, vamo, vamo Ah, vai acabar o primeiro tempo Arbitragem confirma Mais um Acelera, vamo Tá, vamo 0 a 0 Tá tenso O goleiro fez altas defesas aqui, meu cê, louco Arbitragem apita Autoriza Quarenta Sem muitos problemas Que dribli Dividida Precisa Aí Agora faz Tá lá Pronto Vamo, tio Saiu a assistência que precisava Pronto Olha o replay Grande Enfiada De bola Lá medida E a finalização Foi a que Opa Tava bem perto Do novo Roubada de bola Na ataque Também ajudou, né Facilitou Muito Agora Vamos tentar Fazer o nosso A gente já cumpriu O objetivo Da assistência Vamos tentar Fazer o nosso Agora Já consagramos demais O Borja Já chega 1 a 0 E chances reais de gol O time tem que ser Muito mais eficiente Pra conseguir reverter Essa derrota parcial É isso, amigo Com um montão De posse de bola Mas que não adianta nada Posse de bola estéreo Atrás no placar E agora Ah, não acredito Defende Não deixa passar Subiu a placa Vai entrar Sangue novo No time Carimba A defesa Vem a batida No escanteio Na área Afasta Mal Uma bola Cruzada E eu escantei De novo Oh, meu Deus Opa Cadê a vantagem? Teve vantagem, não? Olha o gol Tá lá Saiu o gol Né? Não é? Tá bom Tá bom Tá bom Tá valendo Olha o replay Olha o replay Vem a bola Alçada Na área Procurando alguém E depois A finalização Tende bem perto O que não significa Que era fácil Bateu muito bem na bola Ah lá Dois a zero Tentar buscar o nosso gol ainda Vamos lá Dá tempo ainda Eu acho Desarma Desarma, mano Vai Vai avançando com a bola Pô, deixou entrar na área mesmo Gol Que isso Deixa o cara levar a bola pra dentro da área sozinho assim Ninguém marcou, né? Olha aí o replay A finalização de endereço Parecia gol certo E o goleiro conseguiu fazer Milagre Deu mole Deu azar Que a bola sobrou de novo Pro adversário E acabou entrando Mas o goleirão fez o que pôde É Ninguém fechou Ninguém apertou Deu no que deu Vamos lá Vai tomar empate não, hein Pelo amor de Deus Ah, não acredito Agora decidir o jogo Defesa providencial Escanteio cobrado Atenção Hum Vai ter que fazer um drible ali Não deu Vamos ter mais três minutos De bola rolando Mandou direto Acabou Tá bom Tá bom Dois a um Ganhamos pelo menos Boa vitória fora de casa Tá ótimo É É É Faltou da nota Ganhar um troféu Sem moleza A ansiedade Pro jogo é enorme Foi uma semana Cheia de expectativa Finalmente Chega a hora Da verdade Tudo do gol do borra A assistência foi minha Justo, né Eu tenho que ganhar um destaque também Pô Daqui a pouquinho Tem bola rolando Boa noite Eu, Guga Vilani Tenho aqui ao meu lado Comentarista Caio Ribeiro É jogo de campeonato Certe finalização no gol Finalizações Nota Vamos aqui Vou ter que chutar A doidada no gol agora Eu tô jogando de calça, mano Como assim, velho? Ah, zagueiro Ah, de novo, meu Pô, goleiro Aceita uma aí, vai Tá de brincadeira, né, bicho? Nossa Dá pra ver o que ele sentiu Tá complicado de conduzir A bola Tá na tela pra você Bora Tem borra Tem Só jogar Pra fazer Na trave Não acredito, velho Na trave Tá viva Não aproveitam a oportunidade Eu tava a posse da bola Aí, ó Passou de passagem Ah, que isso Opa Defendeu o goleiro Caio Pra garantir o placar Escanteio Tá na área Afasta a bola cruzada Afasta mal Sério Opa Não tem vantagem não Isso aí Se eu conseguir cobrar Direito, né Tá louco Zero a zero Pera Já consegui a meta Ali agora Falta Trila o apito Vamos Vamos Tátulo Coeiro Corta e corta bem Boa leitura do lance Perte a bola aí não Boa Boa Ah, passei errado Boa Que defesa O time Tá tomando sufoco Não pode não Tira Vamos Não conseguiu afastar O cruzamento Tem perigo ainda Bora, bora Jogada limpa Na moral Na bola Já era Por aqui teremos Mais dois minutos De acréscimo Ganhou, ganhou, ganhou Vamos O tempo Não para Diria Cazuz O relógio avança Mas Tá lá Na saideira Rapaz Que isso É louco Boa No sufoco Que isso Quatro gols E quatro partidas Isso é louco Acabou Tá lá Sofrido No campeonato O placar apertado Com um gol De diferença Mostra que foi Jogo Do E isso Só Ainda mais Os três pontos Conquistados Cê tá maluco Que sufoco Ah não Faltou É Foi só um só Realmente Bom, mas conseguimos subir de nível Pelo menos Pelo menos Deixar Sim É Que É É